Salve Games Plantão, muito bem vindos, estamos de volta aqui a Mega Aquarium, eu quero fazer essa área aqui hoje dos tanques de água doce, esticar um pouco mais esse corredor até que assim a gente encontrar aqui, e aí depois a gente vem fazendo toda uma área nova para todos os lados aqui do redor do nosso aquário, talvez alguma coisa tem que ser ajustada, mas é fato que eu vou fazer mais tanques de água doce, a gente já está na iminência de conseguir aqui alguma dessas coisas aqui que vai me dar uma das três conquistas que eu quero fazer nessa série, vamos lá, vou colocar aqui água doce, cará amarelo, dois ou mais é medroso, é explorador, folhagem macia, apenas casais vamos colocar alguns peixes aqui, então é o seguinte, eu vou fazer aqui uma, a gente está fazendo desse cara aqui né, do cais na verdade eu nem precisava fazer tudo aqui, vamos fazer aqui agora, dá para deixar aqui mesmo, não sei se todos os cinco, eu queria fazer alguma coisa pois é assim, vou jogar muito para lá, não vai ficar legal tanque praia também não ficaria legal, tanque de afloramento, acho que tem que ser outro cara desse aqui mesmo tá, só que daí eu vou aproveitar aqui essa deixa, vou mover esse cara para cá, a gente deixa um acesso aqui certinho de todas essas coisas aqui esse aqui eu posso colocar aqui ó, a gente vai aproveitando um pouquinho melhor os espaços aqui, tá vendo? aqui coloca a paredinha de volta, tá, aqui então a gente vai colocar, vamos colocar primeiro assim, dois desse dois killfish, tá, esse cara é valentão, esse é medroso, então não dá para colocar junto, tá vendo? talvez agora alguma coisa ó, esses dois caras aqui, não dá certo, agora que eu vi ok, vamos começar a resolver os problemas que eu tenho aqui, será que um desse resolve ali? quase resolve aí a gente tem que colocar agora um desse, uma caverninha vou colocar um cara desse aqui folhagens macias que eles falam e mais opa, tem que apertar a tecla seta, né, para girar também 15 de 64 mas eu vou ter que colocar mais coisas aqui depois, né, vamos colocar um desse aqui então vou colocar para cá também já o cara que vai resolver o ph dessa brincadeira aqui artenias, vou colocar aqui também tá, aqui deu certo, vamos ver o que mais eu posso colocar junto aqui então é tamanho bem pequeno esse cara aqui, cara, vou colocar até uns 4 aqui ainda vamos ver o que mais aqui esse precisa de um espaço aberto, não dá espaço aberto, não dá espaço aberto, não dá ele tem ph bem ácido, então tem que ser gente que pega ácido, pai velho, é medroso e esse não fala nada só que esse espaço o pacu, será que eu consigo colocar um junto? não, não tem esse espaço todo aberto cobertura, solmejantes, pedras, explorador, cara, acho que esse cara dá para colocar um eu só preciso de colocar um, só que o preço só preciso de colocar um vão ficar aqui seria algum desse daqui, então vou fazer o seguinte, vou ligar para tirar isso aqui Não deixa, cara! Nossa, isso aqui é gigantesco, cara! Assim eu vou colocar mais algum tronco ali embaixo Não! Preciso de mais coisa fofinha aqui É, e daí vamos colocar mais algum filtrinho Talvez o nitrato aqui já resolva Já resolveu aqui Mas esse cara não tem decoração suficiente, cara! Então não vai ficar legal você aqui, não! Será que não dá para colocar mais nenhum peixinho junto, cara? PH negativo, C medroso Custacios Assim, ó! Tá bom! Tá bom, 6 peixinhos aqui Acho que tá de bom tamanho, né? Vou dar um play aqui Vou já comprando para cá também, ó! Por enquanto eu vou fechar aqui Óbvio que eu tenho que colocar algumas decorações aqui ainda, né? Algumas coisas aqui tem que ser feitas, né? Nossa, 22 mensagens! Já para de novo! Ah, limpeza para você Aqui você vai no lojista Aqui deu boa Cresceu, 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 cresceu Procriaram, procriaram Manutenção 2 Manutenção 2 Logista Alimentação Alimentação Patrícia, alimentação Mike, limpeza Mike, limpeza Roberto, palestragem Sávio, vai para o lojista Estrela cresceu, destruiu... Sempre, né, cara? Que simples Se eu colocar... Ele quer mais folhagem Vou tentar colocar algum outro tipo de folhagem Deixa eu colocar uma dessa aqui Será que vai? Vai, vamos ver se dá boa Talvez uma caverninha aqui, ó! Porque a gente tem aqueles peixinhos pequenininhos ali também, né? Peixe pequenininho gosta de caverna Ah, não tem algum problema... Ah, não dá o espaço daí Vazio, então... Ah, tem? Tá, tá, tá certo Então vamos lá Vamos dar play de volta Vamos excluir Esse de crescimento Esse de destruição a gente exclui também Apropriação também Jennifer aprendeu limpeza Não vou fazer o elegante aqui agora, cara Vamos aceitar aqui, mas... Talvez eu vá tirar essa parte inicial aqui, ó De praia para elegante Qual que é o elegante? Nossa, o elegante é bem feio, velho Mais um desbloqueio Vamos de classe 10 Pegar esse cara aqui Vamos lá Vamos começar a fazer algumas coisas Até os bancos ali eu pintei pela primeira vez Ah, feio não é, cara É sem graça Mais uma pesquisa aqui Classe 10 Mais uma pesquisa aqui Ok Aqui já vai começar a dar algum prestígio Aqui nesse pedaço aqui, cara A gente tem alguns espaços sobrando aqui, né? Vamos fazer algumas coisas diferentes aqui então Vou colocar... Uma lixeira temática aqui, tá? Lá no fundo eu vou colocar... Lá no fundo eu vou colocar... Um desse... Opa! Um desse... Um banquinho desse aqui por enquanto aqui tá legal A gente tem um básico aqui, tá? Posso até tentar colocar aqui Uma porta de funcionários Só que ele eu tenho que pintar aqui também Aí pra cá a gente tem bastante espaço Mas o negócio é a gente pensar... Esse aqui eu vou recusar, tá? Ah, já está feito, esquece Olha a estragem aqui Limpeza pra você Valentina, lojista Qual será o próximo peixe Que a gente vai fazer aqui agora também Né? Que a gente não fez ainda Aqui já fez todos O Killfish Que é de neutro Dá pra colocar o Killfish aí com... Com um... Peixe arco-íris Se for um grande dá, ó Que daí deu dois por dois É... É... Um grande aqui então Talvez um Tank U A gente possa colocar aqui até, ó Vamos fazer de novo aqui então Tipo aqui Aí, vou fechar aqui, ó Tá, vamos ajeitando aqui Tá, vamos ajeitando aqui Tá, aí eu vou fazer meio que em volta aqui Eu tenho umas paredes que eu não usei ainda Eu estou pensando em fazer alguma coisa assim, ó Ah, talvez aqui, ó Opa Na verdade eu podia... Reverter aqui, ficar menos feio Tipo, coloca essa Daí, coloca essa Daí Daí Caramba, bastante mensagem que eu estou chegando aqui Cresceu, cresceu De água De água e manutenção Aqui Então esse cara aqui também vai ser de água doce A gente vai ter que colocar um aquecedorzão Acredito que agora pelo tamanho Tenha que ser algo Mais assim Classe 10 Eu vou decorar o de placas Um filtro desse Um filtro desse também Aí eu vou colocar uma porta aqui Aqui Né Tem que colocar um banheiro para esse lado também Tá, vamos começar a fazer mais coisa aqui Pause E vamos começar a fazer aqui então O que que eu vou colocar aqui, né Eu vou colocar um casal de killfish Vou colocar Esse cara aqui, ó Ah, são seis desses Tá Não dá Eu me programei bem mal Tá Eu não vi aqui o pH da água Mas a gente vai ter outros aqui Esse como folhagem Três ou mais Esse aqui dá, ó Talvez alguma outra coisa Vamos tentar um desse aqui Caranguejola aqui Agora eu vou começar a ajustar as coisas aqui Tá Vamos colocar Ele pede tronco Então a gente vai colocar, obviamente Um desse Já mata a questão do tronco ali, será? Já mata a questão do tronco Vamos colocar uma caverninha Já vai matar essa questão Tá vendo? Agora a folhagem A gente precisa bastante folhagem aqui Colocar vocês aqui Colocar vocês aqui Subiu pra nove Alguma coisinha já vai se ajeitando aqui, tá? Beleza A gente precisa resolver várias coisas Tá faltando pra você mais decoração Então decoração a gente pode colocar mais coisa aqui Opa Tem que ficar procurando aqui, né? Ah E uma pedrinha aqui Talvez Isso aqui Todo mundo bonitinho Agora vamos colocar Os suplementos tem aqui Vermes Tem aqui Não tem vermes aqui Vamos colocar vermes E artemias Tá aqui, né? Exatamente Exatamente Então vamos lá Vermes Beleza Algo assim, ó Tá? Ó O cara para até da escada aqui pra ver Que interessante Bom Temos mais um tanque de água doce aqui Mais gente de nível Vamos colocar a lojista Cresceu Cresceu De boa Aqui vai movimentando já, né? Vamos expandir esse pedaço aqui agora Por enquanto a gente deixa assim aqui Aqui no canto eu acho que eu posso colocar um tanque desse aqui Ah Ah Mas daí tem que colocar escada e tal, né? Bom, não seria de tudo ruim Vamos pensar Palestragem Alimentação 3 Deu mais uma conquista E conseguimos aqui o Helpful Que é a primeira que a gente queria ali fazer das 3 Aqui agora Tanque Ecologia Morreu de fome Vamos dar uma reforçada aqui Nessa área Aqui é a área 5 Tem 2 a mais ali agora Que os outros Vamos pegar e já pegar Mais 1, 2, 3, 4, 5 Tá Pois é Eu podia colocar aquele tanque ali Que eu falei Mas eu preciso fazer aquela entrada dele lá Não seria tão legal Então Opa Cliquei errado Cliquei no tanque atrás Ali em vez de clicar nele Mas tá difícil Por isso que eu pauso o jogo Pra fazer essas coisas Acarar disco Já tem mais mensagem Cresceu Carlos Sub de nível Alimentação Tá 2 Aqui vai pra manutenção 2 Tobias Vai pra alimentação 2 Vamos pensar aqui Então Eu acredito que seja um desse aqui Tanque Belfast Fica legal Aqui na quina Vamos dar um pause Aqui 1, 2, 3, 4 Acho que seria a minha melhor opção Aqui Assim Na verdade Aqui dá até pra dar uma ampliada Aqui Tipo Eu posso fazer aqui Assim Aqui Eu vou até ali Por enquanto Vamos fechando aqui Isso aqui é pra ser a beira final Tá Vamos dar um play Aqui eu vou colocar Acho que tinha colocado uma porta ali Aqui Aqui a gente vai colocar alguma vendinha Tá Eu coloquei um banquinho Daquele mais feio Aqui não tem problema não Vamos colocar outro banco aqui Tá Vamos colocar alguma venda Acho que aqui nesse canto Dá pra aproveitar Que tá assim Fazer de camisetas Aqui E atrás A gente coloca aqui Abastecimento de camisetas Opa Não é você não Onde que veio parar o cidadão Aqui Tem bastante cara com sede Aqui ainda Então dá pra gente colocar ainda mais Café Beleza Já vai melhorando alguma coisa Aqui Agora vamos ver as mensagens Que a gente tem aqui Cresceu Tá vendendo Verônica Vai pra limpeza 2 Vai pra ideologista Vamos lá Então aqui Vamos dar um pause De novo Eu gosto de colocar o peixe Antes Vamos colocar coisa grande Aqui agora Pacu 3x3 Ele quer PH ácido 5 de folhagens Piranhas 6 Vou pegar Bem negativo Dá pra colocar Um desse Com 6 piranhas Esse aqui 6 piranhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Será que dá boa Vamos tentar Vamos tentar Vamos ter que colocar Um aquecedor Grande Não deu ainda? Deu Agora um filtro Grande Ok Esse aqui Vamos comer Pardelhas Dos alpas O pardelhas O pardelhas Vai ficar aqui Precisamos de bastante coisa Aqui Não sei se vai dar boa Isso aqui 11 Preciso De 9 Ok Aqui já deu Nossa Resolveu muita coisa Tronco Cara Esse cara Precisava de um terreno vazio Esse aqui já não vai dar certo Aqui junto Não Porque Preciso de muita coisa Para esses caras Aqui Galera Preciso atender o telefone Só um pouquinho Fazer um corte Mas já volto 3, 3 Foi preenchido 2 Aqui Falta colocar um pouquinho Mais de acidez Então Esse cara Aqui Tem que ser o maior Só que eu Tem um problemão Aqui Cara Que eu não tenho Onde colocar Mais Filtros Depois de colocar A gente vai ter que fazer Uma bomba Ligar para cá Nesse tanque Aqui Vamos tentar Fazer isso Deixa eu colocar Tipo uma bombinha Aqui Conectado aqui Aí eu coloco Aqui Mais um filtro Desse aqui Opa Aí Olha Falta Falta alguma Coisa Que você Não gosta Pedras No ambiente Só tem A caverninha Esse é um problema Então Não dá Para colocar A raia Junto Aqui Vamos ver Outro animal Para colocar Com o Sil Sil Lá Você Não Não dá Vamos fazer Só Sil Sil Aqui Mais de um Então A gente coloca Mais um Desse Essa caverna Que eu coloquei Já não é a maior Não Onze Tem uma Dezessete Então Vamos tirar Você Também Não dá Tem que ser Uma Gigantesca Mesmo Caramba Isso aqui Não vai dar Muito certo Esse tanque Não Isso aqui Só dá 8 Aqui Acho que não Deu aquele espaço De 3x3 Que ele precisa Caramba Vamos tirar Tudo E refazer Esse tanque Aqui Não é possível Algum Bicho Vai dar Certo Aqui Vamos colocar Arraia Não quer Pedra 2x2 Junto Com a Arraia Dá pra Colocar Alguma Outra Coisa Então Que não Queira Pedra Se eu Colocar A pirarara Não tem Que precisa De caverna Não dá Você Aqui Um pouquinho De flor Dá pra Colocar 5 ou mais Só que Preciso De outras Duas Espécies Que é Um peixe Comunal Pai Velho Daí A gente Coloca Vitória Regia Que Tito Que Seja O suficiente Aqui Tá Tem que Colocar Aqui Agora Artemias Artemias Eu tenho 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 Aqui E Daí Aqui Então Pra Fechar Ainda A gente Tem 21 De 100 Dá Pra Colocar Esse Cara Aqui 2x2 Fechou Calma Um tanque Legal Vou Só Arrumar Aqui Agora A Zona Dele Aqui Essa Aqui É A Área 6 Inclusive A Área 6 Tá Receber Uma Bela Ampliação Aqui Tá Área 5 A Gente Puxa Aqui Ok Acho Que Aí Tá Bom Tá Começando A Lagar De Novo Dá Um Play Aqui Tá Aqui Mais ou Menos Eu Terminei Agora Vamos Fazer Alguma Coisa De Decoração Aqui Palestragem Pirarara Cresceu Dá Para Escurir Os Dois Aqui Ele Ainda Está Dando Bastante Coisa Aqui Vamos Atrás Da Enguia Elétrica Agora A gente Pode Fazer Aqui Por Exemplo Decoração Eu Lembro Que Tempo Tempo Vai Ficar Aqui Para Lá A gente Coloca Aqui Daquele Portal Greco Greco Não fica Legal Ele sozinho Não Vamos Colocar Então Essa Rocha Da Cadeira Aqui Tá Mais Três Coisa Cavalo Marinho Cresceu Procriou Cara Era isso Que eu Queria Mesmo Fizer Isso Aqui Fiz Só Embaixo Que Da Hora Tudo Bem A gente Fez Alguma Decoração Aqui Aqui Eu Vou Colocar Dispensa Traje De Polvo David Da Vispo De Nível Vou Perder Polestragem Aqui Vou Colocar Em volta Esse Cara Aqui A gente Sempre Faz Isso Assim Certo Ali No canto Uma Lixeirinha Também No formato Do Caes Né Tem Alguma Vendinha Ali Tem Cara Com Fome Aqui Ok Aqui Alguma Coisinha Tá Se Ajustando Bastante Coisa Aqui Resceu Reproduziu Esqueria De Baleia Aqui Ok Alguma Coisinha Aqui Tá Tá Indo Né Talvez Agora Tô Com 10 Mil Vamos Colocar Aqui Também Opa Me afoguei Sozinha Aqui Mais Um Cara Desse E Aí Eu Vou Estar Encerrando O dia De Hoje Aqui Com Corredor De Água Doce Finalizado A Ideia Agora É A Gente Puxar Pra Cá Criar Uma Nova Área De Funcionários Aqui Com Novos Tanques Talvez Agora De Água Fria A Gente Vem Pela Frente Lembrando Que Coisas Aqui 3 300 Aí A Gente Conseguindo Já Vamos Também Tá Concluindo Mais Uma Gameplay Beleza Muito Obrigado A Todos Que Estão Assistindo A Série Então Dúvidas Críticas Deixem Nos Comentários Amanhã A Gente Volta Para Mais Episódio Aqui De Sim Tem Uma Coisa Errada Aqui Pera Aí Olha Aqui Qual Que O Problema Isso Aqui Não É Ele Tava Só Bom Enfim Amanhã A gente Está De Volta Então Para Continuar Nossa Brincadeira Aqui Em Mega Aquário Até Até